É voz demais nessa rua, é voz demais nesse frivo É voz demais neblinacite, é voz demais o tempo inteiro É voz demais que dá em lombra, é voz demais que dá em love É voz demais que dá em lombra, é voz demais que dá em love E lá vou eu, de olhos vermelhos suave, queimando um bom pra relaxar de som topado na nave Deixar o beise tremer, o meu rolê a milhão, vidro fumê só fumaça e erva perfumos ladrão Erva é mato e meu beck manchado de batom das donas Beijando a blunt na lombra, as barbs se apaixonam Sou rico e nem criança, e hoje só quer viver Fumaça, a city toda é chapada de narguilê Erva demais tem quem vende, quem fuma o dia inteiro Se o beck é do maluco eu vou ficar no sossego Fumacei na Ceilândia, samamba no meu rolê Hoje eu tô jamaicano e erva é mato pra acender Erva demais nessa rua, erva demais nesse frevo Erva demais na Eple na City Erva demais o tempo inteiro Erva demais que dá em lombra Erva demais que dá em love Erva demais que dá em lombra Erva demais que dá em love Os menino gosta de dar uns dois, uns três, uns quatro Quem gosta gosta e nós gosta um bocado Mente pesada e em paz porém É, verdinho do amarelo pra ficar zen Erva demais, então dê mais Negue não nega, quer dar uns pega Fica em paz E o que tá constando hoje pra gente Depois dos preparativos o ritual fica quente Entende quem encosta do clima É, mão boa embaixo e caô em cima Sussurrando no pé do ouvido Nunca o bandido resiste que eu duvido Duvido É, voz demais nessa rua É, voz demais nesse frevo É, voz demais na Eple na City É, voz demais o tempo inteiro É, voz demais que dá em lombra É, voz demais que dá em love É, voz demais que dá em love Meu pé que me achola Minha mina me namora Lombra que não demora Beijo na boca dando umas bolas Partiu, se te marola Coisa fina da hora Nine Joes e isqueiro Fuma cena maloca É, realeza natural Essência fruto da semente O cheiro é indiscutível Até quem não curte entende Cada olho azul Meu vermelho do céu Vamo acender mais um Vamo virar castel Sou no talo Naipo esparro Eu toquei meu flagante Só constou a minha brisa E planta na blanche Já a lua do crazy Sou do time do beijo Se minha favela é New Era E longe das rave É, voz demais nessa rua É, voz demais nesse frevo É, voz demais neblinacite É, voz demais o tempo inteiro É, voz demais que dá em lombra É, voz demais que dá em love É, voz demais que dá em lombra É, voz demais que dá em love É voz demais que dá em lombra É voz demais que dá em love É voz demais que dá em lombra É voz demais que dá em love Tchau, tchau.